Conversa com o meu povo. Caríssimo irmão, caríssima irmã, várias pessoas têm feito perguntas a respeito dos bem-aventurados João XXIII e João Paulo II, que serão canonizados no mês de abril, no dia 27 de abril. Dom Vicente Zico e eu estaremos lá participando dessa celebração. Teremos a alegria de testemunhar a canonização dos dois papas. Mas há uma expressão que é utilizada na igreja, bem-aventurança, bem-aventurado, beato. Mas a expressão bem-aventurança, antes de ser aplicada como reconhecimento das virtudes de uma pessoa, ela é do próprio Evangelho. Bem-aventurança. E o Catecismo da Igreja Católica, a partir dos seus números 1716 e em diante, ele fala do nosso chamado, da nossa vocação à bem-aventurança. No coração da pregação de Jesus, se encontram as bem-aventuranças. O anúncio das bem-aventuranças retoma as promessas feitas ao povo de Deus desde Abraão. E a pregação de Jesus completa essas bem-aventuranças e quer levar à compreensão, não só de uma felicidade, quando a gente tem a posse de uma terra, que o povo do Antigo Testamento pensava assim, mas ao reino dos céus. Tanto que as bem-aventuranças estão repletas desta expressão, reino dos céus. Como o Evangelho todo fala de reino dos céus, reino de Deus. E as bem-aventuranças se encontram no capítulo 5 do Evangelho de São Mateus e depois tem também a versão do Evangelho de São Lucas. Em São Mateus, elas estão no capítulo 5, versículos 3 a 12. E dizem assim, Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que são chamados filhos de Deus. Bem-aventurados sereis quando por minha causa vos insultarem, os perseguirem e mentindo disserem todo o mal a vosso respeito. Alegrai-vos e exultai, porque é grande nos céus a vossa recompensa. Três primeiras bem-aventuranças sobre as quais queremos refletir hoje. Quando morreu o Papa João Paulo II, ele deixou um testamento. E no seu testamento estava escrito que ele não possuía qualquer bem dessa terra. nada, nada, nada. Ele morreu absolutamente livre de qualquer propriedade, de qualquer coisa que pudesse pensar. Absolutamente livre e pobre. O hoje emérito Papa Bento XVI, quando ele foi eleito Papa, pelo fato de ter escrito muitos livros, ele tinha direitos autorais a respeito desses livros. Naquela ocasião, ele procurou um cardeal também muito conhecido meu e disse que todos aqueles direitos autorais, primeiro que ele passava para a igreja, tudo, tudo. Ficou sem nada. E o que havia recebido, por causa dos livros escritos, ele queria aplicar para ajudar a igreja em alguma coisa. Eu me lembro que a Arquidiocese, na qual eu trabalhava naquela época, foi uma das beneficiadas. Eu fiquei sabendo dessa disposição de Bento XVI. Eu estava construindo o seminário e eu mobiliei o seminário com a ajuda pessoal de Bento XVI. para ficar como Papa sem nada, sem nenhuma propriedade. Se você já assistiu o filme sobre João Paulo II, a origem, a vida, o estilo de vida absolutamente sóbrio. A história do Papa João XXIII e também o filme a respeito dele mostra a absoluta liberdade destes homens em relação aos bens. O que será esta pobreza de espírito? Nós sabemos que a expressão é mal utilizada. Às vezes diz, a pessoa é pobre de espírito, como se fosse meio boba na vida. O que é pobre de espírito? O que é pobre em espírito? É aquela pessoa que não coloca nada na frente ou maior do que Deus. Aquela pessoa que aposta tudo na sua existência apenas em Deus. E aprende a relativizar todas as outras coisas. Tudo que pode existir relativiza, porque Deus passa na frente. E nós bem sabemos o como as posses, o ter as coisas, significa uma tentação para todos nós. E sabemos que o desejo de possuir, de ter, de enriquecer-se, estraga a vida das pessoas. E quando os bens são postos em circulação, quando ajudam a construir o reino de Deus, eles fazem a felicidade de quem recebe as ajudas e daquela pessoa que as oferece. É um presente de Deus. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Nós temos uma sede, um desejo impressionante de ter simplesmente todas as consolações. Quando o nosso Senhor nos ensina que a força não vem de você ter todos os prazeres. quando alguém sofre para o bem dos outros, não tem o prazer naquele momento, mas a pessoa se sente feliz. A Sagrada Escritura observa que a mãe, quando está para dar à luz, ela tem momentos muito dolorosos, tanto que há uma expressão antiga que aproxima o momento da morte ou o momento do parto. chegou a sua hora, você usa essa expressão para o parto e usa essa expressão também para o momento da pessoa se apresentar diante de Deus. Não existe qualquer coisa nessa vida que seja conquistada apenas através do prazer, da satisfação. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. é um caminho de bem-aventurança, não é um caminho de prazeres simplesmente, porque esses prazeres eles passam rápido e a felicidade que vem de Deus permanece, ela sustenta a vida das pessoas. a terceira bem-aventurança que quero deixar em seu coração hoje, querido irmão, querida irmã. Bem-aventurados os mansos, porque serão, possuirão a terra. o que as pessoas muitas vezes desejam? Ter muita riqueza, ter muita satisfação, muitos prazeres e muito poder. Nós já sabemos muito bem o como é difícil você exercer o poder. É uma tentação muito grande. Pode ser o poder das armas, pode ser o poder da caneta, pode ser o poder do governo. Como é difícil e nós sabemos a grande tentação da corrupção no exercício do poder e como é necessário estar muito atentos para superar essa tentação. Quando eu penso que ao ter poder simplesmente eu já sou feliz, já comecei a estragar esse caminho de felicidade. Quando aquele pequeno ou grande poder que eu tenho nas mãos é utilizado para o bem comum, eu vejo que ele ajuda a construir o reino dos céus. Os mansos, aqueles que têm essa mansidão, essa serenidade na vida, são as pessoas que efetivamente possuirão a terra. Pense, por exemplo, naquilo que o Papa propôs no dia primeiro de janeiro, a fraternidade é o princípio e o fundamento para a paz. Nós chegaremos à bem-aventurança da paz daqui a alguns dias. Mas, fundamentalmente, eu construo a paz verdadeira quando sou capaz de edificar um relacionamento fraterno entre as pessoas que se torna duradouro, firme, equilibrado para a vida de todas as pessoas. Permaneça conosco, daqui a pouco nós estamos de volta. Conversa com o meu povo. Querido irmão, querida irmã, hoje eu quero não trazer perguntas e respostas, mas quero trazer a todos os que participam conosco da vida da igreja um testemunho pessoal que tem muito significado para mim. Ontem, Dom Vicente Zico, arcebispo emérito de Belém, completou 33 anos de sua ordenação episcopal. Foram 11 bispos ordenados no dia 6 de janeiro, do ano de 1981 pelo beato João Paulo II. Dom Vicente foi nomeado como coadjutor de Dom Alberto Galdêncio Ramos, veio para Belém, exerceu essa função como coadjutor durante nove anos, em seguida assumiu a arquidiocese como arcibispo e ficou até completar a sua idade. Em seguida, quando renunciou, veio do Orani, que ficou cerca de quatro anos aqui e hoje sou eu, o arcibispo metropolitano de Belém. para a alegria de toda a arquidiocese de Belém e de todos os paraenses, Dom Vicente Zico quis permanecer conosco. No dia da minha nomeação como arcibispo de Belém, a primeira coisa que fiz foi ligar para Dom Vicente. Ele ficou muito contente e disse e agora para onde eu vou? Eu disse eu faço questão absoluta que o Senhor permaneça conosco. A residência episcopal é a sua casa. O Senhor permanecerá conosco. E devo dizer-lhes que este é um presente de Deus para a nossa arquidiocese de Belém. Dom Vicente completará no final deste mês de janeiro 87 anos. É difícil encontrar uma pessoa a esta altura de idade com tamanha lucidez, clareza, disposição, bom humor, prontidão para a convivência, capacidade de estabelecer relacionamento com as pessoas. É muito difícil você ter uma pessoa como Dom Vicente Zico. É impressionante que Dom Vicente não experimenta a ociosidade. Ele está sempre em atividades. ele celebra as missas em vários lugares, vai fazer as crismas, atende doentes, conversa com as pessoas, convive conosco, Dom Teodoro e eu, e tem sido uma graça imensa. Eu o vejo continuamente estudando, lendo, e ele nos comunica como ontem mesmo ele dizia de um livro que estava lendo, um assunto, os temas que chamam a sua atenção, uma pessoa atualizada, agora fazendo toda uma revisão de saúde porque quer ir à canonização de João Paulo II, já estamos inclusive com as passagens preparadas para Dom Vicente participar da canonização, uma disposição fora do comum. Nós o chamamos de anjo da igreja de Belém e é verdade, é um anjo da guarda que toma conta da gente. Eu tenho alegria de ter o arcebispo emérito de Belém morando comigo. Dom Vicente é extremamente discreto porque vocês vão te convir que uma pessoa quando deixa uma tarefa de responsabilidade como a de arcebispo é muito delicado porque humanamente ele poderia ser tentado a interferir a dar palpites Dom Vicente é de uma descrição fora do comum e Dom Teodoro e eu costumamos dizer como ele não pretende interferir nós consultamos tudo. temos uma liberdade imensa de pedir a Dom Vicente Zico o parecer a respeito das coisas ele tem também os poderes de meu vigário geral de tal forma que em qualquer necessidade ele pode exercer plenamente todos os poderes na Arquidiocese de Belém então eu devo dar este testemunho público da importância dessa figura chamada Dom Vicente Joaquim Zico em nossa Arquidiocese tenho a certeza de não estar falando de novidades porque as virtudes e o testemunho de Dom Vicente são patentes e conhecidos de todos segundo testemunho pessoal hoje o meu bispo auxiliar Dom Teodoro Mendes Tavares completa 50 anos de idade há quase 3 anos Dom Teodoro trabalha comigo quando ele foi nomeado eu não o conhecia Dom Vicente e eu viajando para Roma paramos em Portugal e ali tivemos um momento de encontro e de diálogo para conhecer o então padre Teodoro fomos a Roma de lá seguimos para Cabo Verde onde participamos da ordenação episcopal de Dom Teodoro Mendes Tavares você sabe que é a primeira vez na história que uma pessoa nascida no continente africano é nomeado como bispo para qualquer país das Américas nós somos pioneiros nesta grande comunhão com o povo africano e devo dizer-lhes desde o primeiro momento quando o nome de Dom Teodoro me foi proposto como meu auxiliar a alegria imensa que tomou conta do meu coração e hoje em seu aniversário natalício eu devo dizer a Dom Teodoro que você meu irmão bispo é o grande presente que a Arquidiocese de Belém recebeu nós combinamos desde o princípio ser muito claros muito sinceros um com o outro eu disse a ele Dom Teodoro só não vou lhe dizer as coisas que forem segredos de confissão todo o resto nós decidiremos juntos e temos feito assim um grande sentido de comunhão do arcebispo com seu bispo auxiliar e reciprocamente uma grande emoção que a gente sente porque é a vida de comunhão que nós podemos oferecer a você querido irmão querida irmã todo o povo de Deus em nossa Arquidiocese de Belém encontrei um bispo auxiliar que tem uma imensa disposição para trabalhar incansável criativo sério profundo dedicado discreto sério como a luz não é feita para ficar escondida eu considerei este aniversário de Dom Teodoro a oportunidade para dar este testemunho assim nosso senhor me concede a possibilidade de celebrar ontem o aniversário de Dom Vicente Zico 33 anos de bispo no dia 27 de janeiro ele completará 87 anos de idade e hoje o aniversário natalício de Dom Teodoro eu quero convidar a todas as pessoas que me acompanham agora nos horários que precedem a celebração da Santa Missa às 18h30 nesta terça-feira na igreja de São Pedro e São Paulo no Guamá nós celebraremos a Santa Missa em ação de graças pelo aniversário natalício de Dom Teodoro quero contar com a presença do povo de Deus quero que todos vocês me ajudem a agradecer a nosso senhor por esse presente de um sucessor dos apóstolos dedicado que ama o nosso povo que serve a este povo é um dom de Deus para todos nós e nós queremos aí vamos insistir num aspecto queremos os três bispos trabalhar juntos em comunhão vocês devem ter percebido que nas grandes celebrações ou em qualquer outra ocasião quando eu tomo a palavra eu sempre falo em nome dos três porque nós formamos uma comunidade uma experiência de como se diz na igreja de colégio e psicopal em todos os lugares por onde passo tenho dito aos outros bispos como é bom viver como irmãos com esses dois bispos eu agradeço muito a nosso senhor louvo a ele por esse presente espero que nós tenhamos muitos anos de comunhão entre os bispos aqui na nossa arquidiocese de Belém eu nunca tive gosto pelo isolamento todo o meu tempo de padre de bispo eu sempre vivia em comunidade e aqui não foi diferente nosso senhor tem me dado esta graça com esses dois irmãos bispos e considerei hoje oportuno oferecer-lhes este testemunho da comunhão do relacionamento da amizade fraterna que nos une para a glória de Deus para o serviço do povo que é deste nosso Deus abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso Pai Filho e Espírito Santo Amém